E aí é um nada aqui tem um E aí eu vou pra cá a gente vai para andar para o hangar não quer vir para cá não tem nada Hangar hangar Macho Espera aí Então outro perto da porta verde Você viu? Oi? Aqui munição para ti Zumbi 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 Errei De novo? Nada Nunca é para mim a munição Sempre 2 rounds Estou no meu ultimo Painter Quantos kills tu tem? Não tem nada no fundo 51 Zumbi zumbi Outra cá aqui Você está desprezando E aí tem uns lixo Estanagia, AKM Opa! Smoke e Granade Estanagia é tu? Pegar toda essa posição Eu pego toda essa prodição De tudo zumbi 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 x padre